O presidente Jair Bolsonaro se recuperou de um baque nas redes sociais, sofrido no início do ano. Neste mês de junho, voltou a liderar com folga o Índice de Popularidade Digital, o IPD, que é produzido pela consultoria Quest. Para ter mais detalhes sobre o assunto, a gente conversa agora com o diretor da Quest Consultoria, professor da UFMG, professor de Ciência Política, Felipe Nunes. Muito obrigado, professor, pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia! Bom dia, Rubens, bom dia, Sileide, bom dia a todos os nossos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer. Vamos primeiro, Felipe, explicar para o nosso ouvinte o que é o IPD. A gente já conversou em outros momentos, a gente tem utilizado, inclusive, os dados aqui da Quest Consultoria, mas é sempre importante, antes da gente detalhar, explicar o básico. O IPD tenta apontar de lideranças políticas quais delas estão com uma popularidade mais alta ou mais baixa, dependendo do momento. Considera que fatores? O que é o IPD, professor? Então, Rubens, o IPD é uma tentativa metodológica da gente de contribuir para essa conversa sobre como funciona o ambiente digital. Então, o que a gente fez foi desenvolver uma inteligência artificial que coleta dados de seis plataformas, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Google e Wikipedia. Essas informações das seis plataformas nos dão 152 variáveis, que agregadas, então, a partir de pesos diferentes que o próprio algoritmo calcula, nos pondera aí quem que está, naquele determinado dia, naquele momento, ganhando ou perdendo popularidade. E popularidade é o quê? Popularidade é uma combinação de fama, engajamento, mobilização, o sentimento positivo na rede, o nível de interesse que as pessoas têm por você naquele momento. Ou seja, é um combinado, como o próprio nome diz, é um índice que compõe diversas dimensões e nos dá um caminho, uma bússola de como as coisas estão funcionando nas redes sociais. Felipe Nunes, professor da UFMG, diretor da Quest Consultoria, conosco aqui no Sinal Aberto. Felipe, uma licença rápida aqui na nossa entrevista, porque a informação chega. Nós estamos acompanhando hoje a operação da Polícia Civil, da Delegacia de Combate à Corrupção, a DECOR, que foi deflagrada, Operação Terra Fraca, apontando aí lavagem de dinheiro, peculato, organização criminosa, superfaturamento de obra, na Agetop, a antiga Agetop, que se tornou Goinfra, na atual gestão do governo do Estado, Agência Goina de Transportes de Obras Públicas, transportes de obras públicas na gestão do PSDB. E a confirmação agora é de que, de fato, foi apreendido aí um computador e celulares do ex-governador do Estado, José Eliton. Houve, portanto, cumprimento de mandados de busca e apreensão de endereços ligados ao ex-governador e a apreensão aí de equipamentos eletrônicos, um computador e celulares. O ex-governador pretende se posicionar sobre a operação, sobre o cumprimento desse mandado, mas só depois de entender melhor do que é que se trata, portanto, a operação Terra Fraca da Polícia Civil, deflagrada hoje, tendo, de fato, então, entre os alvos o ex-governador José Eliton, comandado de busca e apreensão. É informação de momento aqui nessa terça-feira, às nove da manhã, está agendada uma entrevista coletiva em que a Polícia Civil vai dar mais detalhes sobre a apuração. A gente também está aqui à disposição para manifestação, assim que possível, do próprio ex-governador José Eliton e de outras pessoas que estejam envolvidas nessa operação. Se Leide Alves ou Felipe Nunes conosco. Felipe, no último resultado que foi publicado nesse final de semana, o que se confirma é que o presidente deslocou-se do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e assume sozinho a liderança do IPD. Eu queria que você explicasse para a gente, um pouco antes de chegar no dia de hoje, como é que foi neste ano esse desenrolar aí do índice dos dois e como é que eles se separam? Excelente, Se Leide, é isso mesmo. O IPD é uma ferramenta justamente para nos ajudar a compreender a dinâmica da evolução dessa popularidade. Para você ter uma ideia, Se Leide, quando a gente começou o ano, em janeiro de 2021, o Bolsonaro tinha uma popularidade digital em pontos, só para chamar a atenção do nosso ouvinte, o índice varia de 0 a 100, então quanto mais próximo de 100, mais popular. E popular de maneira positiva. O Bolsonaro começa o ano com 83,2, enquanto o Lula, lá no começo do ano, tinha 40,3. O cenário muda rapidamente. Nos meses de fevereiro e março, o Bolsonaro perde muita popularidade e o ex-presidente Lula chega a ultrapassá-lo, o que é inédito na série histórica que a gente tinha. Nenhuma personalidade política tinha conseguido ultrapassar o presidente Bolsonaro em popularidade e tal. O ex-presidente Lula consegue, ali no final, no começo de março, justamente naquele momento em que o Fachin dá novamente a decisão que permite que o Lula volte a ser candidato. E aí, a partir daí, Sileide, o Lula começa a oscilar em termos de popularidade digital, muito focado em agendas políticas. Então, você tem aquela fala dele nos sindicatos metalúrgicos, a entrevista ao Reinaldo Azevedo, a decisão do STF reconhecendo a parcialidade do Moro, a divulgação da pesquisa Datafolha, a foto com o ex-presidente Fernando Henrique, os movimentos do dia 29 de maio. Ou seja, esses eventos pontuais alavancam a popularidade positiva do Lula. Por outro lado, o Bolsonaro, que vinha em queda, e aí muito por conta das questões econômicas, da maneira como as pessoas estavam reagindo, a alta nos preços do gás, da gasolina, do arroz, da carne, o Bolsonaro vinha, então, frágil, pela primeira vez na série histórica, ele não tinha conseguido mobilizar, engajar o seu público. Até que, se leide, o auxílio emergencial volta agora no comecinho de abril, e ele então retoma um patamar de popularidade, ele sai da casa dos 60 pontos, volta para a casa dos 70 pontos, e começa uma agenda claramente de campanha presidencial para uma demonstração de força, e essas demonstrações, essas agendas que a gente acredita vai detalhar aqui, acabam dando a ele uma sobrevida. As motocicletas em Brasília, as motocicletas no Rio, todo esse movimento, que são movimentos claramente de comunicação digital, surtem efeito associados ao auxílio emergencial, que voltam e diminuem a valência negativa do presidente, ou seja, diminuem as críticas espontâneas em relação a ele. É esse quadro que se desenha, o Lula, então, de maneira instável, e o Bolsonaro retomando um patamar que ele vinha no ano passado. Felipe, é claro que o fato de o presidente ser presidente da República já lhe assegura uma dianteira na popularidade, porque ele está naturalmente exposto, por conta, bem ou mal, ele está exposto diariamente. Agora, além dessa questão, o que a gente percebe, por essa sua apresentação aí, é que o Lula, ele fica nessa instabilidade, sobe e desce, dependendo de fatos, acontecimentos, para ele subir, mas passa o efeito daquele fato, ele cai. E o presidente Lula, não, com exceção desse período de queda, que foi o período que coincide com o que se fica sem a renda emergencial, o presidente mantém uma estabilidade na popularidade dele. A minha pergunta é, o que faz o presidente ser tão estável e, em situação oposta, que Lula seja tão estável? Então, Silêncio, na minha avaliação, o Bolsonaro é um, eu tenho chamado ele do primeiro presidente digital da história do Brasil. Ele é uma personalidade pública que pensa o seu mandato já numa lógica digital. O Bolsonaro não é uma pessoa que dá entrevista coletiva, ele tenta criar lacração. O Bolsonaro não solta nota à imprensa, ele solta uma hashtag. Quer dizer, a lógica de funcionamento dele é uma lógica digital. E todos os esforços do presidente até 2020, meio de 20, estavam voltados para o digital, ou seja, ele já chegou na presidência com essa lógica muito construída, com um trabalho digital muito pensado. E as ações políticas que ele faz, Leide, são combinadas com a estratégia de comunicação digital. Ao contrário do ex-presidente Lula, que, primeiro, estava fora do quadro político, já fazia um tempo, você tem toda a questão da prisão, depois o Lula livre e tal, mas são assuntos que mobilizam a esquerda, um grupo pequeno, menor de pessoas, ali em torno dele mesmo, e ele só volta ao quadro político, é interessante, no começo desse ano, porque as pessoas começam a buscar comparações entre o governo Lula e o governo Bolsonaro no que diz respeito à questão da economia. Como é que se vivia no governo Lula e como é que se vive hoje no governo Bolsonaro. Isso alavanca o Lula. Somado a isso, à volta da candidatura, ele então explode. Mas, como você está perguntando, professor, mas isso é instável. Por que que é instável, Leide? Porque o Lula está privilegiando, nesse momento, a meu ver, uma agenda de construção política. Ou seja, não há na agenda do Lula nada que se tal para se manter no alto patamar o tempo todo. Pois é, e aí o que eu estou passando pela minha cabeça aqui é que o presidente está trabalhando pela lacração, pelo movimento de rede social, mas não está trabalhando para a política, aquela política que a gente considera, que eles chamam de política velha. E já o presidente Lula não, ele faz a política como sempre foi feita a política. Nesse momento que a gente está vivendo uma fase tão diferente, o que pode ganhar uma eleição? É fazer essas estratégias políticas, construir um caminho político para uma eleição ou é a lacração? Nós vamos ter uma eleição sui generis de novo nesse sentido? Então, Silêncio, essa pergunta é super importante e eu acho que é um pouco da definição do que vem aí para 2022. O que eu tenho avaliado até esse momento, Silêncio, é que o Bolsonaro nunca perdeu de vista a estratégia que eu trouxe à presidência, que é, ele é um candidato antissistema. Ou seja, a lógica dele é dizer o seguinte, eu não me misturo com essa gentalha, para usar aqui uma expressão lá do Chaves, eu não misturo com essa turma, eu não misturo com esse povo, eu tenho o meu fã-clube, eu vou trabalhar com ele, eu estou defendendo o Brasil contra esse sistema que está aí. E o Lula, por outro lado, só sabe fazer política de um jeito, desse jeito institucional, construindo ponte, construindo palanque em todos os estados. Muito bem. As últimas duas eleições, Silêncio, elas nos mostraram que essa construção do palanque, ela hoje dá muito menos resultado do que deu no passado. Eu mesmo tenho alguns estudos publicados mostrando que, por exemplo, nas eleições para governador, os prefeitos foram muito menos importantes, esse alinhamento, governador-prefeito, foi muito menos importante em 2018 do que tinha sido em 2014, em 2010. Hoje há um descolamento dessa estratégia, ou seja, os prefeitos têm menos capacidade de entregar politicamente votos. Essa foi uma tendência que se mostrou. 2022, no entanto, ainda é uma incógnita nesse sentido. Por que, Silêncio? Porque, por um lado, as pessoas mostraram em 2020 que querem a volta da tradição, que elas voltaram a respeitar aquela política, não vamos chamar de velha, mas a política institucional, embora ainda há vários casos de renovação a partir dessa lógica da lacração, do espetáculo, da espetacularização da política. Então, eu acho que ainda está cedo para dizer o que vai dar certo em 2022, agora, definitivamente, na minha avaliação, não vai ser nem uma ou outra estratégia. Os candidatos vão ter que, provavelmente, montar um mix de apoios importantes para angariar sustentação política nos estados, mas eles não podem abrir mão de forma nenhuma dessa comunicação direta com o eleitor, que até, vamos dizer, 2016, 2018 e ainda em 2020, foram ferramentas importantes para a construção da imagem pública dos candidatos. O presidente, ele é o candidato antissistema, apesar de ser o presidente da República, o que é o paradoxo total, né? Quer dizer, e um presidente da República governa, mas um presidente antissistema não governa, porque ele quer destruir o sistema. Então, o que eu percebo aí é esse paradoxo entre um presidente que está lá, mas não está tomando medidas que deveria tomar. E o caso clássico que nós estamos vendo é o da Pfizer, que o governo passou seis meses sequer respondendo os e-mails da Pfizer, agora faz uma reunião de emergência com o CEO na América Latina para pedir para eles anteciparem a entrega, né? E aí, outro que é uma incógnita para mim, é uma eleição de um presidente que vai disputar a reeleição. E um presidente que disputa a reeleição, ele sempre apresenta um governo, né? Olha, eu fiz isso, eu realizei isso e quero um outro mandato para fazer mais aquilo e aquilo outro. Quer dizer, como que um presidente antissistema vai construir uma campanha de reeleição? Quer dizer, isso também é uma questão que me parece que vai ter que ser colocada aí entre esses dois modelos aí de política velha e política nova? Sem dúvida, Cileide. Esse paradoxo que você chama, eu também identifico como sendo um paradoxo, do ponto de vista analítico, muito interessante para a gente discutir. Porque, de fato, o Bolsonaro vem se apoiando não em entregas específicas, você vê que dificilmente você tem uma propaganda de massa em torno da ideia de entregas, a exceção talvez sejam as tais obras inacabadas do norte do Brasil, né? Tem muito dessa conversa em torno do ministro Tarcísio, né? Ah, não, estamos terminando uma obra de ponte, de uma estrada, tal. Tem um pouco disso no governo. Mas a grande parte do debate, da discussão do presidente é em torno da ideia de que o Brasil está tomado pelos corruptos, o Brasil está tomado por essa gente que se apoderou do Estado e nós temos que livrar o Brasil disso, né? É uma ideia simbólica, é uma criação quase, né? Tem uma certa ilusão nisso, mas que tem e pega na realidade. Porque o Estado não funciona bem na visão das pessoas, né? O Estado não entrega saúde de qualidade, não entrega educação de qualidade, não entrega infraestrutura de qualidade. Então, esse argumento antissistema, no nível geral, ele acaba funcionando, né? No debate, digamos, do boteco, né? No debate familiar, porque as pessoas sabem que no fundo, né? Lá no fundo, existe um componente real nessa conversa. Mas é um paradoxo total. Tanto que, na minha visão, Cileide, quando eu falo que ainda está cedo para a gente dizer com firmeza qual estratégia que vai dar certo em 2022, o componente econômico, para mim, ele é fundamental para entender esse jogo. Ou seja, se a economia tiver bons resultados reais sentidos no bolso das pessoas, o presidente Bolsonaro terá mais chances de viabilizar uma candidatura. Agora, se a economia continuar, do ponto de vista não dos resultados macro, mas os resultados micro, gerando um cenário tão ruim, né? De alto desemprego, de inflação alta. Ou seja, as pessoas com pouco poder de compra, eu acho que nesse cenário, o ex-presidente Lula vai ter muito mais chances. E o que chama a atenção de tudo isso é a dificuldade da criação de uma terceira via, né? Que eu não sei se você vai abordar, mas acho importante a gente falar com o nosso ouvinte, o nem-nem, né? Nem Bolsonaro, nem Lula é maioria hoje no país. Mas como a classe política não consegue se organizar em torno dessa articulação da terceira via, ela parece que vai ficando de lado e as duas figuras, Lula e Bolsonaro, vão mesmo polarizando essa disputa para o ano que vem. Antes da gente continuar nesse assunto, eu só queria ainda tratar respeito do que você falou mais no começo, que o presidente está em campanha. Eu estava olhando a agenda dele na semana passada, a agenda oficial dele, de cinco dias úteis da semana, ele tirou dois deles, que foi a quarta-feira em Goiânia e a sexta-feira em Vitória, para fazer exclusivamente política, né? Lá em Vitória ainda teve uma obra, mas aqui em Goiânia não. Ele chegou aqui em Goiânia numa quarta-feira, às 11 da manhã, na chácara do cantor Amado Batista, ficou lá até por volta de três horas da tarde, fez uma reunião com empresários, que era um grupo, uma reunião mais política, foi para uma igreja evangélica, fez culto, participou do culto, saiu de Goiânia às cinco e meia da tarde. E a agenda dos outros dias dele são agendas de despachos e agendas curtas. Ele começa a trabalhar sempre às nove, nove e meia da manhã e para às cinco e meia da tarde, que é uma agenda muito apertada, muito pequena, melhor dizendo, por um presidente da República. E aí eu pergunto o seguinte, essa dedicação de parte da agenda à campanha eleitoral, com tanta antecedência, isso e no médio e no longo prazo, ela se sustenta? Quer dizer, um presidente da República consegue justificar tanto tempo para a campanha eleitoral, para a política, com uma distância tão grande da eleição? Então, Sileide, é preciso entender o Bolsonaro na lógica do Bolsonaro. Ele é o primeiro presidente de fato da história, aliás, ele e Lula, que entenderam a relevância da pré-campanha. As famosas caravanas do Lula, que são conhecidas há décadas, sempre foram eventos políticos de longa duração. O ex-presidente Lula saía nessas caravanas com muita antecedência. Ele mesmo, antes de ser preso, se não me engano, fez uma rodada grande de caravanas aí pelo país. O Bolsonaro usa a mesma... Só que ele não era o presidente da República. Não, não era, não era, não era. Mas a estratégia do Bolsonaro é parecida com essa, porque ele aposta sempre numa lógica de guerra sem fim. Ou seja, o que isso significa? Ele está sempre em disputa. Ele precisa sempre manifestar a contraposição. Ele precisa estar sempre estimulando o seu eleitorado na briga, no conflito, na polarização. Ele vive disso em certa medida. Ou seja, Zileide, para mim, o desafio que está colocado é que um presidente como esse, que provavelmente vai ter muito pouco para entregar de maneira efetiva, olhando para o mandato, vamos pensar nas reformas, não foram feitas. Vamos pensar na política econômica. É difícil avaliar até o governo, o mandato do ministro Guedes, porque é difícil saber para que lado as coisas, na verdade, estão indo. Mesma coisa na infraestrutura, na educação. A história da saúde foi um desastre. Quer dizer, todas as pesquisas mostram um governo que patinou na condução da pandemia. Mas, acima de tudo isso, sobrou uma imagem para as pessoas de uma escolha. Não fique em casa, vai trabalhar, você precisa trabalhar. Ou seja, um argumento que é nichado, que fala para um número menor de pessoas, mas que mobiliza, engaja tanto essas pessoas que elas são capazes, por exemplo, dar a ele essa liderança num indicador de popularidade digital. Então, o desafio que está colocado é até que ponto o Bolsonaro vai conseguir chegar numa campanha presidencial podendo discutir, de fato, temas relevantes para a sociedade e, do outro lado, o quanto que a sociedade brasileira, de fato, vai querer discutir esses assuntos relevantes. Por que eu trago esse assunto? Porque, nesse momento, o que parece é que essa cortina de fumaça da comunicação que a presidência traz, para as pessoas, ela tem funcionado para manter o presidente meio que intacto. Você acabou de citar um fato relevante. A agenda do presidente começa às nove, termina assim. Isso é um fato. Isso não é uma opinião, isso é um fato. E, ainda assim, não há nenhum debate sobre esse fato no país. Não tem ninguém prestando atenção na agenda do presidente. A exceção é você, Sileide. O resto, está todo mundo discutindo os outros temas que nascem e morrem, Sileide, com a mesma velocidade. Ou seja, é tudo muito rápido, a gente fica distraído muitas vezes por essa lógica digital e isso acaba não dando foque, não dando o enfoque necessário, talvez, naquilo que sejam as fragilidades deste governo. Quer dizer, se fosse para resumir, eu diria que o Bolsonaro não é o presidente do resultado, da entrega. Ele é o presidente da mobilização. E isso está funcionando porque as pessoas acreditam num mito, as pessoas estão com essa ideia meio que irracional sobre a vida no país. E elas estão frustradas demais, Sileide. Só funciona porque essa frustração econômica que vem de muito tempo destruiu quase uma geração de pessoas. Essa crise econômica que começa lá em 13 e vem se arrastando desde então tem consequências graves sobre os sonhos das pessoas. Esses frustrados que durante muito tempo acharam que seriam alguma coisa e de repente perceberam que as suas vidas não vão melhorar, elas resolveram apostar o quê? Na vingança. O Bolsonaro é quase uma vingança para essas pessoas na sociedade. Vamos apostar em algo que vai me vingar do que estava aí, do que me foi prometido até então. É uma discussão de psicologia política e de sociologia política, mas são discussões fundamentais. Sem isso, a gente não entende o Brasil de hoje. E claro, tem um outro lado que não dá para ignorar que é o sucesso do agronegócio. O sucesso do agronegócio descolou a vida, digamos, no campo, da vida nas cidades. Então, na cidade você tem um monte de gente frustrada e no campo você tem um monte de gente super feliz. Essa combinação da frustração da periferia, vamos dizer assim, dessa classe média que não foi para lugar nenhum, com o sucesso absoluto do agro, montou para o presidente Bolsonaro um cordão de apoio que de fato é de fã-clube, de gente que olha para ele da mesma maneira que as pessoas olham para a Anitta, para a Ivete, para o Roberto Carlos, são fãs dele, mais do que qualquer coisa. É tão assim, Silêncio, que eu tenho definido recentemente a política como a era da política pop. A gente vive a era do entretenimento, a gente não vive mais a era da política do conteúdo. As pessoas querem consumir política para se entreter. E é por isso que funciona tanto a lacração, a dancinha, o argumento fácil, porque ele é sem conteúdo, ele é sem densidade. Você acabou de dar o exemplo da agenda que ninguém está olhando. Em compensação, está todo mundo comentando o passeio de motocicletas em São Paulo, realmente impressionante, cheio de fotos e vídeos extraordinários e que rapidamente viralizam nas redes e viram comentários em seguida. tanto da oposição quanto da situação. Bom, aí voltando ao Nenem, o Ciro Gomes está com a estratégia de tentar atrair para ele a direita não bolsonarista. É uma estratégia, na sua opinião, que tem sentido, que pode colocá-lo como um nome viável numa terceira via? Não. Eu acho que o Ciro está postando uma estratégia muito perigosa. Todo mundo conhece quem é o Ciro Gomes. Ele não é um candidato que nasceu do nada. Ele tem uma história, ele tem uma imagem positiva para muitos, negativa para outros. Isso não vai sumir, não vai desaparecer de uma hora para a outra. E o que está em jogo nesse momento é o presidente Bolsonaro vai angariar um grupo de eleitores ali da extrema-direita até a centro-direita, é o que parece que está se desenhando no primeiro turno, enquanto o ex-presidente Lula vai captar ali a extrema-esquerda até a centro-esquerda. Esse lugar é mais ou menos dele. O centro, no entanto, é um lugar que está vazio. A verdade é que esse espaço tem muita oferta, muita gente tenta se cacifar para aquilo, mas essas ofertas ainda não encontraram a demanda. Ninguém ainda, o centro, o eleitor de centro, ainda não encontrou um candidato de centro porque ele diga esse é meu. Ele fica ali, de vez em quando ele vai no Moro, de vez em quando ele vai no Rú, de vez em quando ele vai no Mandetta, no Dória, mas essa coisa não está configurada. E para mim, esse é o espaço que o Ciro tem para crescer. Ele dificilmente cresce à esquerda e dificilmente cresce à direita. O lugar de crescimento dele seria o centro. Para fazer isso, Cileide, a primeira estratégia seria justamente não encontrar um inimigo, porque o que o centro, a variável mais importante que define o centro é o centro que não quer a polarização. Então, quando o Ciro parte para tentar polarizar criticando o ora o Bolsonaro, o ora o Lula, ele um pouco que cai no mesmo jogo da polarização e com isso fica sem espaço, porque se é para polarizar, eu firo o Lula e o Bolsonaro, que são, digamos, os polarizadores reais, para traduzir um pouco essa fala. Então, eu acho que o Ciro, nesse sentido, está arriscando demais, enquanto ele tem um caminho grande no centro para crescer e ele não está aproveitando isso. Bom, eu não sei se você tem fácil, mas você também fazia o IPD dos governadores, esse levantamento sobre a popularidade dos governadores. Como é que está? Você tem isso atualizado, ou Felipe? Vamos, Cileide, como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, não é assim na história? Então, deixa eu abrir aqui o nosso sistema para a gente dar uma olhada na última atualização dos dados dos governadores, me dá um minutinho. O que a gente tem, sim, então, vou passar aqui alguns nomes, esse dado está atualizado agora para o começo de junho, esse é um indicador que evolui a cada um dos meses. A gente, Cileide, além de monitorar as lideranças políticas nacionais, a gente também faz monitoramento dos governadores, dos prefeitos de capitais, ou seja, tem dos deputados, senadores, esses dados vão ficando públicos ao longo do mês, assim que sair o novo relatório, eu me comprometo a te enviar, Cileide. Então, nesse momento, no mês de maio, o João Dória assumiu a posição de liderança no IPD, ele hoje tem 61,87, o Dória está motivado, ele foi levado a esse lugar pelo aumento na sua mobilização, é bom lembrar que o Dória mudou sua estratégia digital, ele agora, ao invés de ser um cara sério, é um cara que comenta a política e os seus adversários de uma maneira jocosa, ele apostou nisso, ele hoje ocupa o primeiro lugar, o Camilo Santana, governador do Ceará, está em segundo lugar, ele que sempre esteve em primeiro nos últimos quatro meses, perde essa posição para o Dória, mas menos por uma falha dele, mais por um desempenho positivo do Dória, o Rui Costa da Bahia aparece em terceiro, o Flávio Dino em quarto, o Eduardo Leite em quinto e o governador de Roraima, o Denário em sexto, o governador de Minas, é o Romeu Zema, está em sétimo e o Caiado, que é governador de vocês, subiu três posições e hoje ocupa a oitava posição, o Caiado que é um nome sempre importante, quando a gente olha para o nome de governadores, porque ele já ocupou posições até de ainda mais destaque, ele no mês passado subiu três posições, mas ainda está ali no patamar do top 10, o que é um patamar importante, dada a relevância do cargo que ele ocupa. Esse indicador, eu acho que ele chama a atenção da gente, para um momento, você vai ver que a esquerda, com o Camilo Santana, o Rui Costa, o Flávio Dino, estão ali ocupando as posições de destaque no top 5, é um momento bom para esses governadores. Ainda, para falar de destaques, o governador do Rio de Janeiro, que assumiu há pouco tempo, depois de toda a crise lá com o Itzel, que é o atual governador, o Cláudio Castro, subiu 12 posições do mês de maio para junho e hoje ocupa a nona posição para completar o top 10, a Fátima Bezerra, também do PT, lá do Rio Grande do Norte, está em décimo lugar. Então, esse é um pouco do quadro de governadores. E aí, me chama a atenção que dos 10 aí, os 7, 7 são de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, né? Isso é um fato, 7 não, é, que tem 3 só que são ligados a Bolsonaro, que é o de Roraima, Caiado e o do Rio. Ah, não, e tem o Zema, né? O Zema, o Zema que agora está meio em cima do muro, ele faz gestos, tem hora pró-Bolsonaro, horas contra, eu acho que a sua análise é perfeita, quer dizer, a maior parte dos governadores com mais popularidade digital nesse momento são governadores contrários ao presidente e isso faz todo sentido na lógica da política. Hoje, né, o Bolsonaro mirou para se livrar da crítica em relação à vacinação, né, à pandemia, ele joga para prefeitos e governadores a responsabilidade em relação ao que está acontecendo. Ele diz, ó, os governadores é que decidiram fechar, os governadores é que decidiram fazer lockdown, né, eles é que não colaboraram com a vacinação, ou seja, ele cria aí uma série de narrativas em torno disso. Os governadores que mais apoiam o Bolsonaro nesse sentido estão, né, eles ocupam ali posições altas, né, pensando nos 27, mas menos relevantes do que quem hoje está no topo. O Dória, eu acho que é o grande exemplo, o fato de ele estar no topo dessa lista diz bem como é que está se dando e como é que está se organizando a disputa política nesse momento no país. E parece que o Caiato percebeu isso, porque ele também está como o governador Zema, assim, tentando se manter ali em cima do muro em relação ao presidente da república, o que é ele, o que é uma novidade, né, já que ele estava tão próximo do Bolsonaro. Rubens, mais alguma coisa? Não, é isso, eu ia perguntar também do Caiado dessa relação dele com a base bolsonarista, mas é isso. Felipe Nunes, diretor da Quest Consultoria, professor da UFMG, professor, obrigado pelo contato aqui com a gente, a disponibilidade de nos explicar, nos ajudar a entender o momento, inclusive, obrigado também pelos números aí da Quest, né. Um abraço ao senhor, bom trabalho, bom dia. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar falando com você, já estava com saudade, Silente, vamos marcar mais vezes, conversar com você é sempre um privilégio, eu aprendo sempre muito, um grande abraço, gente, a todos os ouvintes, um bom resto de terça-feira para todo mundo. Na última entrevista, a gente considerou que talvez a próxima fosse já com pãozinho de queijo, um cafezinho passado na hora, ainda não, né. Vamos combinar, esse pãozinho de queijo tem que sair, viu, Rubens? Aqui em Goiás, estamos prometendo para setembro, para todo mundo estar vacinado. Tem alguns meses aí, mas vai acontecer. Eu, como professor, já vacinei, já tive esse privilégio e desejo aí a todo mundo que a vacina chegue logo para que a gente possa retomar a nossa vida aí. Um grande abraço, gente, obrigado. Obrigado pela entrevista. Felipe Nunes, diretor da Quest Consultoria, professor da UFMG, apontando aqui, detalhando os fatores envolvidos no IPD, o Instituto de Popularidade Digital, a recuperação aí do presidente Jair Bolsonaro, enfim, situação também dos governadores, vários assuntos aqui na entrevista que você confere na íntegra e com seus destaques no nosso portal osagresonline.com.br.